Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o Dica do NBA 2K20 Falando sobre badges mais uma vez, no primeiro vídeo falamos sobre as badges de finishing, né? Eu expliquei também o que são as badges, eu vou deixar aí num card rapidinho pra vocês verem o que é E o valor de cada uma, né? Porque agora nós temos 1 ponto para bronze, 2 para prata, 3 para ouro e 4 para hall da fama Esses são pontos que você consegue na hora da criação do seu jogador, né? Na hora de escolher lá o seu estilo de jogo, então preste bastante atenção nisso Bom, no vídeo de hoje vamos falar das badges de arremesso, de shooting ou de shooting, como você queira chamar, né? São badges aí que aumentam os atributos e habilidades aí em arremessos, né? Em jogadores que são sharp ou perto disso, né? Que utilizam aí o arremesso na sua build, vamos lá? A primeira badge é a badge Catch and Shoot, ou Catch and Shot, como você queira chamar, é a badge aí de pegar e chutar, né? Em sua literal tradução Ela aumenta a chance de acertar o arremesso imediatamente após um passe Por um curto período de tempo, após receber esse passe, o jogador terá um boost, né? No atributo de arremesso na hora de finalizar a jogada Então é uma badge muito boa para quem é arremessador Ela é extremamente indispensável Catch and Shoot A próxima é a Clutch Shooter A Clutch Shooter aumenta a capacidade de acertar arremessos em momentos de finalizar o jogo É para quem é clutch, para quem sabe fechar o jogo O tempo de arremesso que ocorre durante os momentos finais do quarto-quarto Ou em qualquer período extra, ou seja, qualquer overtime Recebe um grande impulso Então, se você é clutch, meu amigo Essa badge é para você com certeza A próxima badge é a Korn Specialist Que é a badge que a gente já conhece também Para quem é especialista de escanteio Para quem é especialista do Korn, né? Ali do cantinho da quadra Ela dá um impulso de arremesso feitos perto do canto da quadra A mid-range de Edai, junto com a mid-range de Edai, né? Então agora ela é Edai só Ela reduz o impacto do defensor que está correndo ou pulando para te marcar Novamente Ela reduz o impacto, né? Reduz a defesa de um cara que está correndo na sua direção Ou está pulando na sua direção para te marcar Não é o cara que já está perto de você te marcando É quem está chegando para te marcar Então ela aumenta aí a possibilidade de você acertar esse arremesso Ela serve agora para média e também longa distância, né? Então é uma badge só para os dois, né? Para média e para longa distância No K19 era uma badge para cada coisa Agora no K20 ela está unida aí Em Edai aí, a badge Certo? Essa é uma badge também muito boa E indispensável para arremessadores A próxima é a Deep Fades Finalmente temos uma badge para Fade Away Ela melhora a chance de fazer um Post Fade Away Uma jogada de Fade Away no Low Post Quando você está de coste para o marcador, né? Você faz ali a jogada de Fade Away Arremessos de Fade Away feitos de longe da cesta Recebem menos pedalidade e distância, né? Como se eles não estivessem muito distantes do que o normal Então a Deep Fade, se você é um jogador de Post Se você quer ser um jogador aí de Low Post E jogar de coste para o seu marcador É uma badge que você precisa ter para fazer Fade Away perfeitos, né? Então é uma badge que eu indico bastante para você utilizar A próxima badge é provavelmente a minha badge favorita de arremesso É a Difficult Shot Ela melhora a capacidade de fazer arremessos Arremessos difíceis saindo do drible Mano, essa badge é simplesmente indispensável para mim Ela, no meu jogador, vai ser ouro oural da fama Difficult Shot, para mim, é indispensável conseguir fazer arremessos saindo do drible, né? Então quando você faz um Step Back Um Pull Up Uma jogada saindo do Pick and Roll Ela é a badge que impulsiona os arremessos Na hora de finalizar a jogada, certo? O James Harden, Kevin Durant, o Kyrie Irving Jogadores que utilizam muito o Pick and Roll Tem com certeza essa badge no mais alto grau, né? Com certeza A próxima badge é uma badge que também vai ajudar para quem erra muito arremessos É a Flexible Release Ou Flexible Release Como você queira chamar É uma badge que reduz a penalidade sofrida por arremessos mal sincronizados, né? Arremessos que você erra na hora de colocar força ali Que você coloca menos ou mais força Essa é uma badge que vai te dar uma flexibilidade, né? Como diria o nome já Na hora de fazer o arremesso, certo? Ela torna aí mais fácil você acertar Mesmo se você liberar muito cedo ou muito tarde Para quem não acerta arremesso E eu sei que muita gente não acerta Essa é uma badge indispensável Essa tem que ser a hall da fama no seu jogador, certo? A próxima badge que nós vamos falar é a Green Machine Aí vocês estão falando com o especialista aqui Vocês sabem, né? A máquina de luz verde Machines Green Machine é o quê? Aumenta o bônus dado por excelentes arremessos Quando você acerta um arremesso verde Você acerta um Green Release, né? Você melhora aí Os próximos arremessos têm mais chances De você conseguir mais arremessos verdes Então se você acerta o primeiro É como se você estivesse Tipo, com a mão pegando fogo Você vai acertar um, outro, outro e outro Dependendo aí, é claro Do quanto você for bom Ajustando o arremesso, certo? Na hora de arremessar ali Acertando certinho o Release, certo? Essa é uma... Cara, para quem consegue já Como eu Desculpa, né? Comento babaca Mas quem já consegue acertar Green Release como eu Se você colocar essa badge, mano Você vai ficar imparável É simples assim Você vai ficar simplesmente Matando bola o tempo inteiro Uma atrás da outra Um verde atrás do outro, certo? A próxima badge que nós vamos falar É a Hot Zone Hunter É uma badge também bem legal Aí para quem sabe Ou para quem utiliza muito bem Hot Zones O que são as Hot Zones? São aquelas áreas Que você arremessa melhor Que você é mais quente, né? Dentro do jogo, né? Você lá no seu jogador Quando você vai no seu 2K Card Você consegue ver exatamente De onde você acerta mais Nos locais da quadra, né? Então a Hot Zone Hunter É justamente para isso Ela aumenta a porcentagem De arremessos para tentativas Feitas nos seus pontos favoritos Dentro da quadra, né? A próxima é a badge Do Dungelo Hudson, né? Que é Ice My Vans, né? Que é a badge de gelo nas veias Por assim dizer Melhora a porcentagem De lance livre De um jogador Durante momentos De encerramento de jogo, né? É a badge que o Lebron não tem Foi boa essa piada? Foi boa? É a badge que o Lebron A gente sabe O Lebron é Pô, o Lebron para mim Se não é maior Do que o Michael Jordan Está igual ali Mas essa não é discussão Mas ele não acerta Lance livre Na hora do vamos ver, né? Todo mundo sabe disso Que o cara erra bastante Lance livre ali Na hora de finalizar o jogo Então essa badge vai fazer com que você Não erre arremessos No momento de fechar o jogo Se o seu jogador tiver Com problemas com isso Se você já teve muitos problemas com isso Então é bom você ficar de olho Nessa badge aí A próxima é a Pick and Popper, né? Diferente da Pick and Roller Que é a badge que você pega E vai finalizar A Pick and Popper é a badge Que aumenta a porcentagem de arremesso Para uma tentativa feita Depois de um Pick and Roll, né? Você faz ali o Pick and Roll Você faz, na verdade, a Screen E depois recebe a bola E arremessa, né? Que é a Pick and Popper Então ela vai ajudar você A fazer aí esse tipo de jogada Que é fazer a Screen E depois sair Receber o passe E arremessar Certo? A próxima badge Que nós vamos falar É a Pump Fake Maestro, né? Ou Pump Fake Maestro Como você queira chamar Ela diminui a penalidade Que vem do arremesso Após um Pump Fake, né? Você... Aquela que você Finge que vai arremessar E depois você arremessa Quem fazia muito isso Era o Charles Barkley E o Kobe Bryant, né? O Kobe Bryant, mano Fez uma carreira Fazendo Pump Fake, né? Principalmente no Post, né? Quando ele faz ali o Post Aquele Pump Fake dele Com os ombros Ou mesmo sacudindo a bola E depois ele arremessa Pump Fake É em torno de um badge Que vai te ajudar A diminuir a penalidade Depois que você faz Um... Um fake, né? Um fake arremesso Por assim dizer, né? Você acha que seria isso? Encurta também o tempo Que determina o quanto tempo Após um fake O jogador pode arremessar Então, assim Você vai conseguir fazer Um fake mais rápido Do que outros jogadores Dentro da quadra, certo? Essa badge é importante A próxima badge também É muito boa E extremamente Mas, atenção É extremamente importante Se você for um arremessador Que é a Quick Draw Ou Quick Draw, né? Não sei como pronuncia Mas acredito Que seja um dos dois Essa badge Ela substitui A velocidade no arremesso Vocês lembram que No TK19 Quando você fazia um arremesso Criava um arremesso Você podia colocar Mais lento ou mais rápido Agora no TK20 Não vai ter isso Você vai ter que, então Escolher com essa badge Qual o tipo de arremesso Vai ser Bronze, prata, ouro Ou Hall da Fama Sendo eles, né? Lento ou menos lento Médio ou mais rápido Ali Nessa badge É muito importante Ela acelera a liberação De um arremesso Quanto maior o nível Da badge Mais rápido O jogador pode liberar Todos os seus arremessos Então, para um efeito De comparação O Stephen Curry Deve ter essa badge No Hall da Fama Por exemplo Atenção Você não vai conseguir Mudar a animação Do seu arremesso Durante a carreira Só quem tiver A Quick Draw Então você vai ter que mudar De acordo aí Com a badge Certo? A próxima badge, cara É, assim Ela é tão roubada Quanto importante É a Range Extender Range Extender, né? Que ela entrou No lugar da Limitless Range Vocês lembram dela? Aquela que faz o jogador Arremessar lá do Do meio da quadra Da logo Lembram dela? Então, agora Ela tem o nome de Range Extender, né? Não mais Limitless Range Bom, ela aumenta A chance de um jogador Arremessar Efetivamente De longa distância Adiciona uma Adiciona uma distância Extra Ao alcance Dos arremessos Do jogador Sendo de dois pontos Ou de três pontos Ela também aumenta Aí a possibilidade De você acertar Um arremesso De longa distância Mesmo sendo De média distância Assim, deu pra entender Não arremesso de três Mas de dois pontos Distantes Do aro E arremesso de três pontos É claro Um pouco mais longe Ali da linha De três pontos Certo? Essa badge Então, pra quem quiser Arremessar mais longe É bastante importante Lembrando Ela entrou no lugar Da Limitless Range Essa, com certeza O Stephen Curry Tem no hall da fama A próxima badge É uma badge também Que é nova no jogo Eu já tô rindo aqui Só pelo nome Slippery Não, não Ô, editor Não, editor Não bota não Bota não Não precisa não Slippery A badge Slippery Off-ball É uma badge também Que o Stephen Curry E o Clay Thompson Utilizam bastante Ela fortalece A habilidade do jogador De se desmarcar Para receber a bola Sabe aquele Momento que o jogador Fica quicando Pro lado e pro outro Fazendo drible de corpo Pra enganar a marcação Fugir ali Correr entre os seus Companheiros de time E receber a bola sozinho O Stephen Curry É rei de fazer isso O Clay Thompson Também utiliza bastante O Kyrie Irving Jogadores que arremessam Muito bem Normalmente Utilizam bastante Dessa habilidade De ser Slippery Na hora de receber A bola A próxima badge É uma badge Que também causou Um pouco de confusão Que é a Stage Shooter Ou Steade Shooter Stage Shooter É o que? É a badge Que reduz Atenção Rapaziada Reduz as penalidades Para arremessos Cujos marcadores Já estão marcando Não é igual a Não é igual Não é igual Como é que é o nome da outra? Não é igual a A A Deedai não Rapaziada Não é igual a Deedai Deedai Ela reduz Ali A chance dos marcadores Te atrapalharem A arremessar Quando eles estão Correndo na sua direção Pra marcar Essa badge A Stage Shooter Ela ajuda Quando você Já está marcado Como o cara Está em cima De você Já te marcando Ela reduz A penalidade Ela reduz A marcação Do cara Em cima De você Te ajudando A arremessar Melhor E acertar Mais Mesmo Marcado Certo E ela tem Algo contra Porque ela Reduz O bônus Para arremessos Livres Então se você For um bom Arremessador Ela é uma Bad muito boa Mas ela Traz aí Uma maldição Com ela Porque ela Reduz o bônus Quando você Não estiver Marcada Ela vai reduzir O bônus Quando você estiver Completamente livre Para arremessar E é claro que Isso é bem Raro de acontecer Não deixe que isso Te assuste Porque se você Conseguir Colocar a stage shooter Com sei lá Com a range extender No hall da fama Por exemplo Ou a dia Da hall da fama Você vai conseguir Arremessar melhor Fazendo Como eu posso dizer Equilibrando Ali as badges Então a stage shooter É muito boa Para quem quer Arremessar marcado Como eu Eu gosto bastante De arremessar marcado Porque isso me deixa Bastante feliz Mas ela também Reduz o bônus Para quem arremessa Livre Certo Tentativas de arremesso Que são disputadas Recebem menos penalidade No entanto As tentativas de arremesso Que estão abertas Não recebem bônus Certo? Stage shooter É então uma nova badge Que tem no 2K20 Vamos então Para a penúltima badge Aqui É a badge Tireless shooter Que você já deve saber Mais ou menos Do que se trata A tireless shooter Melhora a capacidade Do seu jogador De fazer arremesso Quando estiver cansado Ou quando estiver Com menos estamina Então isso Não preciso nem Explicar muito A trailer shooter É normalmente Utilizada para quem Dribla demais E precisa arremessar Depois de um certo Movimento Depois de correr Tá ligado? Então assim Ela vai te ajudar Que o cansaço Não atrapalhe Na hora de você arremessar E por último Mas não menos importante Porque é uma badge Que eu gostei muito Depois de testar bastante É a volume shooter Volume shooter É uma badge Que aumenta As porcentagens de arremesso À medida que as tentativas De arremesso São acumuladas Ao longo do jogo Então aumenta As porcentagens De arremesso À medida que você Começa a acertar Então é como se fosse Na hora que você acerta o primeiro Você tem mais chance De acertar Outros arremessos Logo em seguida Então você acertou o primeiro Então você esquentou a mão Você começa a acertar Um atrás do outro Dependendo É claro Do nível da badge Que você colocar Se você colocar Bronze Prata Ouro Ou hall da fama Ela vai te ajudar Bastante disso Depois do jogador Ter feito Os primeiros arremessos Um aumento adicional Nos atributos de arremesso É dado para cada arremesso Que vier depois Bom rapaziada Então é isso Essas foram a badge De shooters Foram badge De sharps Ou de quem vai colocar Badge Também de arremesso No seu jogador Como eu Vou utilizar bastante Eu espero que vocês Têm gostado Se você tiver alguma dúvida Não esqueça de deixar Nos comentários Que eu vou ficar bem feliz Em responder E a galera também Sempre responde A todo mundo Beleza? Então Nos vemos no próximo Valeu E fui!